Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foram acionados por volta das 18 horas por populares informando ter ocorrido um grave acidente na Avenida Brasil, próximo à rodoviária municipal de Pato Branco. As viaturas socorristas, ambulância e o caminhão ABT do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente ao local do acidente, encontrando o veículo SENIC capotado e seu motorista ainda no interior do carro. As imagens de câmaras de segurança registraram o momento em que o motorista do SENIC perdeu o controle do veículo e bateu primeiramente num veículo Fiat Argo, regularmente estacionado. Com impacto, o Fiat Argo foi empurrado para a frente, batendo no cross e na sequência também nesta caminhonete Hilux. O SENIC seguiu desgovernado por cerca de 50 metros e bateu no muro que dá acesso ao estacionamento de ônibus da rodoviária de Pato Branco capotando. Nós encontramos um veículo colidido próximo ao semáforo, então o pessoal nos informou que era mais aqui na saída da rodoviária. Então nós encontramos o veículo capotado e uma vítima apenas dentro do veículo. Não ficou encarcerada, o que nós chamamos de enclausuramento, que ela não consegue sair sozinha, não tinha nenhuma parte do veículo que estava machucando a vítima. Então primeiro nós estabilizamos o veículo, porque o veículo estava, tinha possibilidade de se movimentar mais um pouco, isso pode prejudicar a vítima e coloca em risco também a nossa equipe. O motorista foi conduzido à UPA com ferimentos a princípio leves, apresentando um corte no antebraço. A polícia militar não submeteu o motorista do SENIC ao teste de bafômetro, porque a vítima foi hospitalizada. Por ser horário de rush, o trânsito ficou bastante tumultuado no local por causa de veículos e pedestres.